Então Davi, conta aí, a Sede entrou no primeiro tempo, marcou aí os dois gols, no segundo tempo São Vicente virou o placar e depois vocês saíram aí no finalzinho do segundo tempo marcando gol à torta e à direita, vamos dizer assim. Fala pra gente sobre o jogo. Então foi um jogo muito competitivo, a equipe de São Vicente muito forte, não era à toa que estavam com duas vitórias no campeonato. Como você falou, a gente saiu ganhando, mas nosso time, a gente está aprendendo que está tendo uma dificuldade em segurar o placar, mas hoje mostramos uma virtude nossa que é correr atrás do resultado e graças a Deus pudemos sair com a vitória, fui feliz com o gol aí. Eu queria só deixar claro alguma coisa aqui, que estava muita gente perguntando o porquê de eu ter saído de São Vicente, por que agora eu estou pela sede. Não foi uma decisão minha, o pastor de São Vicente, o pastor Luiz, que era quem estava organizando, ele mandou um monte de gente embora, inclusive o treinador, a moça que fazia as camisas e tudo. E eu sei que pode diminuir a hora essa entrevista, mas é necessário dizer, porque ia acontecer uma injustiça, né? E aí eu não ia jogar por time nenhum no campeonato, mas a sede abriu as portas, eu estou aqui, estou feliz com essa vitória. O time mostrou força e estamos vivo no campeonato. E parabéns aí pra equipe, parabéns também pro time de São Vicente que jogou muito. E é isso aí. Aqui é sede, rapaz. Os caras acabaram. Acabou, 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 acabou. Você viu que eles estão animados, hein, pastor? Eles estão felizes com essa vitória, hein? Segura o Davi agora, hein? Um abraço pra você, pastor Luiz. Eu quero você comentando aí nas nossas fotos, no nosso vídeo. Essa vitória foi pra você, nós amamos você. É isso aí. Segura o homem agora, hein? Segura o homem agora, hein?